Vai! A maioria de vocês já devem conhecer de uma vez sobre... o que eu falei, entendeu? As falhas de produção em um monte de países de programação e hoje vamos pegar uma situação não tão conhecida, mas que até que relativamente conhecida sobre o sistema de tipos de TypeScript a primeira coisa alguém sabe o que é TypeScript aqui? Isso aqui tem a ver com JavaScript Olha o que é! Scriptivo Tem a ver com o tipo também Basicamente, nós vamos dividir em duas partes Introdução no TypeScript e um número muito em cima do sistema de tipos de um worldwide user-friendly Vejamos A primeira parte vai ser que é dividida em o que é TypeScript quais as diferenças de TypeScript para JavaScript que diferem seu conceito e as vantagens de TypeScript em cima das outras linguagens que compilam para JavaScript também Ok! Primeira coisa O que é TypeScript? JavaScript é uma linguagem de programação que compila para JavaScript o diferencial dela é que ela tenta capturar os erros e as vantagens em termos de compilação formando seu programa menos Error Pro em JavaScript como deveria ter sido implementado desde o começo levando em conta que JavaScript foi projetado em 10 dias literalmente ele é um superset e qualquer código qualquer código é válido também em TypeScript ele é regulativo nessa parte ele tem um sistema de tipos decente não é como algumas linguagens que dizem ter um sistema de tipos decente mas que falham na hora precisar imaginar como é Apesar de ter sido criado pela Microsoft a equipe de marketing da Microsoft em si precisa ser meio mundona mas a equipe de pesquisa tem alguns bons trabalhos e ao 100% open source se tu quiser fazer uma modificação tu vai lá pode abrir o request só espera aprovação e especificação ok e quais seriam as diferenças de TypeScript para JavaScript a única diferença de TypeScript para JavaScript é um sistema de tipos com GK em termos de compilação você escreve teu código e na hora de compilar você vai pegar os possíveis erros ele funciona de maneira similar ao Flaw que é uma implementação do Facebook escrita em OCaml para checar a coerência de tipos do seu código em JavaScript alguém aqui não teve contato com JavaScript ainda? ok mas basicamente JavaScript é uma linguagem de script muito usada para web sistemas web sites e até no back-end normalmente que se popularizou com Node.js hoje em dia tu não precisa escrever o back-end de sistemas com PHP ssharp tu pode escrever tudo em puro JavaScript tudo que tu vê na web praticamente a não ser que você use o links ou qualquer outro da verdadeiro mal queijo é usar JavaScript ok mas por que que eu usaria TypeScript ao invés de JavaScript se JavaScript está tudo bem noventadinho tem um bom suporte está estável coerência de tipos de dados você não vai querer que sua aplicação dê um erro de conteúdo nulo na hora de subir para a produção para o cliente basicamente ela vai tentar capturar qualquer coisa que esteja se desentendendo e dar um erro na tua cara ela captura os erros em termos de população ela gera código puro JavaScript depois que compila ele é semi garantido que é um código seguro a não ser que você enche de castings e fique convertendo tudo para qualquer artigo ele suporta os features do Ecoscript 6 Ecoscript 6 é a penúltima especificação de JavaScript e a que está sendo atualmente implementada JavaScript Ecoscript 5 em si não suporta conceitos como Class Based Programming Ecoscript 6 já tem um assunto sintático para suportar a programação por classes apesar de internamente ainda ser um sistema de produção de objetos por protótipos você consegue usar as features avançadas como Lambda Expressions em uma sintaxe mais limpa e enumeradores para lidar com a abstração de necessidade do seu código Uma das melhores coisas em JavaScript é um Linger ou um Flash diferente de JavaScript que você não sabe normalmente qual tipo de um dado até que você avalie ele em JavaScript você tem que pré-conhecer todos os seus dados inclusive bibliotecas em JavaScript para interoperar com JavaScript precisam de um arquivo de definição de tudo que há dentro da biblioteca para garantir que você está definindo o que você tem você sabe o que você tem no caso do Google Flash ele funciona de maneira similar ao JavaScript que faz com Java tu vai lá de alguma coisa dá um pontinho e liça os métodos e qualquer outra coisa que tu coloque que não esteja dentro da especificação vai te dar um errinho ele tem um sistema de módulos padrão torna bem mais fácil organizar o seu programa normalmente JavaScript JavaScript tem vários sistemas de módulos externos como AMD e Cambo.js mas não é muito padronizado JavaScript te permite definir no termo de combinação para qual sistema de módulos você quer combinar te permite criar código reutilizado com mais facilidade do que aquele macarrão em JavaScript abstração responsividade tu consegue ter um tu consegue denotar o que você quer de uma maneira muito mais abstrata do que você faria no JavaScript em JavaScript x é uma string x é igual a 1 não vale tu está fazendo alguma coisa inválida basicamente através do sistema de tipos tu consegue moldar a lógica do seu programa e a sua regra o sistema de tipos de time script apesar de ser matematicamente provado por Koch que é Ansong é capaz até de analisar semanticamente a área do syntax abstrata do compilador com tipos recursivos ok a coisa mais básica que a gente tem é a questão de coerência de tipos de dados ele tem uma variável x que é o Spring e a o que muda de JavaScript o TypeScript tem que ver com a situação dois pontos tipo ok cortando isso aqui você tem código no JavaScript o código gerado vai ser para x a e o que vai dar aqui? x é 10 x pode ser 10 agora? logicamente falando se x é uma Spring x pode ser 10? isso é meio irracional nesse caso o TypeScript vai dizer que o tipo number não é assalável ao tipo Spring se você estiver se confundindo com alguma variável por exemplo com seu código você vai ter esse erro em termos de população ao invés de ter que ficar testando tudo em run time as capturas de erros em termos de população as capturas de erros em termos de população basicamente TSC não é aquilo principal e voilá TypeNumbers as capturas de TypeScript alguns erros deles são um pouco mais marcados mas nada que não dê para distinguir pelo tema sobre as features de eqs36 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 implementou um conceito de classes apesar de ser só os resultados que eu não falei TypeScript é capaz de pegar ele e traduzir para eqs35 permitindo você usar classes que você precisaria usar algum computador como Babel.js para isso e gerar código retocompatível tu consegue definir qual a operação que é que uma script que tu quer ter como saída uma script 3 4 5 6 e em testes atualmente 7 ele vai traduzir de modo prototípico basicamente ele moldou uma classe de maneira orientada a objetos com protótipos o nosso exemplo aqui é uma classe alajada uma classe animal uma espécie privada do tipo string uma espécie privada uma espécie privada da classe do tipo string e o meu construtor que eu tenho esses excepciono uma espécie e uma metade e assinal eles são os meus valores se eu tentar acessar os dados das variáveis privadas ele vai dar um erro no Java isso é o seu de classe tem uma cópia desesperada de Java CXC e na tradução ele fica um pouco mais bonitinho limpe com um code completo isso precisa ser muito útil basicamente ele pode se basear nos comentários do seu código pra enquanto você está digitando mostrar mais informações no caso do spline no editor simples ou no vim você pode dar chamada e identificar o que está fazendo e mostrar o que pode ou não pode ir aqui no caso da função estática simples log de console você recebe o que? uma mensagem opcional de qualquer tipo e quaisquer outros parâmetros de qualquer tipo não pode ir sem o nome específico enquanto eu estou digitando ele já vai aparecendo o que a gente está pegando basicamente no meu código enquanto que em JavaScript ele só vai descobrir isso aí quando você tentar acordar e receber o que você vai fazer algum consumo sobre o sistema de módulos basicamente ele traduz de um modo compatível a JavaScript eu tenho um módulo padrão chamado produtos dentro desse módulo eu coloquei uma função interna ela é só acessível aqui chamada NER no caso disso aqui é uma função genérica que eu acho que não convém explicar ela porque não é muito legível dessa maneira é uma função para mapear listas de maneira impressiva no básico é uma função distribuída fácil mas o que realmente quero demonstrar é um sistema de módulos que você consegue separar você pode ter partes Tagscript não gosta muito de ter as coisas globais como em JavaScript em Tagscript se tu disser que a igual a 1 ele vai gerar também porque a não foi declarado enquanto que em JavaScript se tu disser que a igual a 1 a vai ficar acessível dentro de todo o programa o que não é muito bonitinho ter variáveis globais assim como faz assim como faz lua por quadrão ok abstração e exclusividade what the fuck então basicamente como eu consigo moldar o meu problema nisso eu consigo através de interfaces e do sistema de tipos dizer basicamente o que que eu estou querendo o que que eu estou esperando do programa eu tenho uma exclusividade muito maior do que a do que eu tenho com o JavaScript basicamente tudo isso em cima do sistema de tipos a parte da brincadeira que começa a ficar legal é analisando internamente o sistema de tipos da linguagem no caso vamos começar por tipos básicos particularmente interfaces function types array types class types extensão de interfaces tipos híbridos type indices extensão de tipos nativos e misturando tipos sobre os tipos básicos assim como c ela suporta os tipos primitivos quadramos de JavaScript var snow bolder false porque eu estou falando não moderando vai acertar o erro var cave number six var name screen bold var age number array one two three certo? e ela implementa enumeradores eu consigo trabalhar com múltiplos status aqui no caso meu enumerador status pode ser play ou pause qualquer coisa além disso nesse caso não seria válida isso simplesmente moldar não está todo problema então por exemplo ao invés de criar uma variável chamada var estado do tipo screen e colocar d eu consigo controlar através de um enumerador que vai traduzir para código compatível com o JavaScript depois var do tipo n qualquer coisa do tipo n qualquer coisa do tipo n pode ter assinalado a variável qualquer valor mas como a gente quiser dizer agora que your body é 1 ou true eu vou poder colocar n apesar de que você pode habilitar o computador para ligar guardings caso você tenha n's n's não são legais e a linguagem permite mas não possui ser muito útil uma variável do tipo y ok eu tenho x eu não posso usar x para nada ela é indefinida ela é do tipo y eu não posso usar a larela for the core of c my first como jagua e c sharp texscript suporta interfaces só que uma feature legal de texscript é que tu tem gradual type e duttype o que que é gradual type? tu tem tu pode usar sistemas de tipos estáticos quando tu quiser e quando tu não quiser você deixa o computador inferir isso eu posso dizer que x é uma string e atribuir o valor eu posso dizer que x é igual a e passar numa string que o computador vai inferir ok que eu levou a string nas próximas vezes que você for usar dela ele vai saber disso por isso que ele permite usar o código javascript de modo 5% compatível porque ele vai tratar de conferir os tipos antigos 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 variados que nós falamos no caso de interfaces e já explica no duttype supondo que tem uma interface inversa ok? uma pessoa pode ter um nome que é uma string uma idade e um número nesse caso essa pessoa está meio fraquinha porque só pode ter duas coisas mas ok Marcelo é uma pessoa que tem o nome e idade de qualquer maneira eu estou tentando criar uma pessoa se eu tivesse uma função que seria obrigada a receber uma pessoa e eu não dissesse que é uma pessoa com base nas propriedades que eu tenho ele vai dizer ok, Marcelo é uma pessoa uma pessoa tem nome e Marcelo tem uma pessoa tem idade e Marcelo tem então Marcelo é uma pessoa duttype ou te faz um papo é basicamente isso aqui pode não ser um papo mas ele parece um papo e ele parece um papo então ele é um papo não estou falando que não é isso não e interfaces também permitem tipos repetitivos como eu falei de moldar e validar semanticamente a arquitetura é uma pessoa que está misturada através do sistema de tipos então o diálogo singular é isso eu posso dizer, por exemplo que eu tenho um friends aqui e dizer que é um array reversal eu posso ter tipos referenciando outros subtipos sem ter ele em reflexão infinita como toda a primeira campanha de distinto no início Function types é uma das coisas mais legais da linguagem tu não precisa definir só o que é uma variável e o que é outra o que é trivial tu pode definir os tipos internos das parâmetros de funções por exemplo o retorno de uma função eu não preciso dizer que uma função retorna outra função eu posso dizer que uma função retorna uma função que recebe um parâmetro x que é do tipo y que retorna algo do tipo z por exemplo no caso isso aqui é um exemplo de uma função de adição simples um câmbio basicamente é uma função que recebe um parâmetro x que é um número e retorna uma função que recebe um parâmetro y que é de um outro número e retorna um outro número no caso eu estou retornando uma função que recebe um número que retorna x engalsurado ao escopo anterior mais x no caso eu consigo definir contextualmente os parâmetros das funções se eu estivesse retornando um número x por exemplo eu teria um erro em termo de constelação e quando eu for usar ads ele vai me informar que o meu parâmetro vai ser um number e fechando os parâmetros novamente abrindo ele vai ter uma outra função que vai impedir outro parâmetro de um number no final finalmente retornando um valor esperado basicamente uma current function vai gerar uma função que vai ser dentro de todos os parâmetros pra então aplicar em resto pro padrão as funções são tinkering implícito isso costuma ser útil quando eu quero usar funções particiamente aplicadas no caso se eu quiser criar uma função que soma 20 a qualquer um número eu vou criar var at 20 is at 20 eu posso usar depois essa at 20 em qualquer um valor ela vai retornar o valor mais 20 eu armazeno uma função com base no valor de outra função na questão de array types tu consegue definir o tipo de arrays tu também tem o conceito de tuplas de rescue costuma ser bem útil imaginemos que temos uma interface length que exige um name do tipo string se eu disser que uma variável é do tipo name eu vou ter que passar um objeto para ela tendo name obrigatoriamente screen e as pessoas são basicamente um conjunto de name eu deveria ter colocado linguagens um conjunto de linguagens eu não sei o que ok eu estou passando name haskell name java se eu colocasse um objeto vazio um objeto que não tivesse name teria um erro no tempo de compilação sinto ele me preocupar com isso posteriormente quando estivesse preocupado em produção o legal também é que ArrayTypes consegue trabalhar com Generates o que aparece mais daqui a pouquinho vocês vão ver que os Generates são legais ok normalmente a galera não tem interfaces em java só para listar o que é implementado por questão de parâmetros do projeto impact script elas são um pouco mais úteis porque tu pode usar interfaces como tipos de variáveis mas se a gente voltar para o mundo de java imaginamos que nós temos uma interface chamada idog e nosso cachorro late e não retorna class dog implementa idog ok agora essa fase vai exigir um método chamado berk que não tem um retorno específico no caso ela vai ter um efeito colateral ela vai dar para você entrar na tela uau such code much nice e o meu dog é do tipo dog é um novo dog a laboratividade de java apesar de que esse dog seria opcional diferente de java porque o computador seria com base inferior que dog seria um cachorro e já que ele está as melhores coisas que ele possui depois e aqui estou mandando um cachorrinho latido legal que além de class pode estender interfaces eu posso trabalhar com diferentes tipos até agora a gente está brincando com pouco código que realmente roda a gente está brincando mais com validação de dados em tempo de contação a gente está mudando a nossa regra ao invés de estar dizendo como as coisas estão acontecendo a gente está declarando o que a gente espera que possua para as coisas acontecerem ok meu ah agora eu tenho uma interface chamada R1 ok ele pode morrer e é sem retorno se ele morre ele morre ele morre ok ok meu o meu cachorro viu agora o meu iDog o meu iDog esteve lá de mão só que esse nosso cachorro só podia latir agora o nosso cachorro pode morrer também não tem nada é importante agora o nosso cachorro é obrigado a poder morrer antes de ele morrer se ele quisesse e agora o nosso cachorro implementa iDog nesse caso ele vai herdar a interface do iDog ele vai exigir que eu diga que o meu cachorro vai latir sem dor também com o outro uau such cold e o nosso cachorro agora vai correr como queria estar morto e instanciamos ele isso aqui não vai acarretar nenhum tempo de modulação se eu tirar esse método dizendo que o cachorro pode morrer vai dar um erro que a minha classe cachorro implementa o que eu esperava que implementasse através de iAnimal que seria morrer tipos híbridos agora imagina que uma coisa pode ser um objeto e pode ser uma função JavaScript permite isso e TypeScript também te permite uma maneira de definir isso temos uma interface em contador por exemplo a gente vai moldar a regra do contador o código que realmente vale o que vai ser esse o que vai ser aqui isso aqui é checagem em tempo de compulação que é código que a gente adiciona só é onde em tempo de compulação quando ele for gerado ele vai simplesmente virar var c c10 creset cinterval 5.0 ok o meu computer pode ser simplesmente uma função e essa função vai receber um parâmetro start o que é obrigado a ser um número no caso como um construtor por exemplo e vai retornar uma spin se tu colocasse um pontinho aqui e fosse usar o sublime por exemplo com um pouquinho pra listar os métodos deles tu tem retornos para que você se liga uma spin como o Java que não é muito admirável mas relativamente bom o reset é outra função que não tem retorno e in-charm é uma propriedade numérica o legal disso aqui é que eu posso usar uma variável no counter eu posso criar uma classe que implementa a interface counter no caso essa classe vai ser obrigado a ter um construtor com um start number e no caso do construtor isso não torna um valor logo isso vai ver a carreteria também em um outro meio de filtração mas caso não houvesse um sinal de construção de tipos híbridos eu poderia simplesmente reutilizar counter counter pode ser usado nas minhas classes pode ser usado com as minhas variáveis pode ser usado com o que eu desejar não dá questão de tag é isso é isso é é é um pouquinho mais mas ok o resto por padrão o strings são arrays de caracteres basicamente tu consegue utilizar o string mas o string não realmente existe vai ser implicitamente um array chars o resto é utilizado por time string open brackets char close brackets e tu poderia usar string normalmente sem ser definido porque ele está todo mundo com o array chart de maneira similar é como faz c++ com o string você tem realmente string só que as minhas tradições nativas são bem diferentes ok agora digamos que eu queira definir uma frase essa frase eu quero usar ela em outros lugares e eu quero quebrar as linhas mas eu não quero ter que encher meu código de barra invertida n ou br se for dar uma saída no mas não é hum eu também não quero dizer que s é um conjunto de strings porque eu fico perdido nisso então essa vai ser uma uma frase é hum como eu amo capivaras e de maneira proporcional hum como eu odeio Java porque é no caso eu poderia usar isso aqui e poderia exigir por exemplo um método que recebesse uma frase ah ele ia aceitar tanto que eu usasse algum valor assinalado no string eh array como algum valor assinalado como sentence porque ele cria esse subjetivo isso em parte é uma questão de especificidade consegue moldar a regra de uma maneira mais humana do que tu faz normalmente o legal é que antes de eu mudar um javascript consegue estender os ciclos nativos através dos protótipos dos protótipos por padrão quando tu com diga uma string por exemplo lá em um local pontinho tu vai ter to uppercase to lowercase e print isso é implementado ativamente mas eu posso usar extension methods e te permite moldar isso e garantir que haverá isso através novamente de interfaces imaginemos que a gente quer estender o tipo de padrão string alguém que já usou o Java montou um numereiro de parênteses e dá um pontinho ele vai listar todos os métodos diferentes que podem ser aplicados em número do Java o JavaScript primeiro é isso de uma maneira similar a diferença é que o sistema de tipos do JavaScript não é tão abacalhado quanto o Java ele só existe em termos de cumulação e Java não é tão segura porque você tem normalmente no Point Reception uma coisa que não deveria existir porque deveria haver as suas partes de podido nuvo e você calcularia os como similares tipo undefined is not a function por exemplo tu não precisa mais se preocupar tanto com conteúdos claro tu pode fazer uma gambiarra a qualquer momento fazendo casting por exemplo tu pode converter a tipos de variáveis se eu dissesse agora que s é do tipo n basicamente em qualquer outro lugar n s eu poderia usar o seu valor como qualquer outro tipo fazendo recasting isso me geraria erros no caso o sistema de textcript costuma ser seguro se tu não ficar fazendo o que o torna não tão seguro mas isso é algo que pode evoluir com o tempo que o computador vai te habilitar que você está fazendo um programa viável se você está usando n você está fazendo um programa viável na questão da questão extensão tipos ativos ok eu tenho interfaces pré-interpretados em um arquivo enorme com cerca de 15 mil linhas chamado lib.js por padrão tu define os tipos das bibliotecas usando arquivos dps e tu define tudo através de interfaces declarações variáveis ou declaração de módulo em textcript muitas vezes o código referente a checagem no tempo de população é até maior do que o código para executar o que tu está querendo fazer sei que isso vai ser um pouco verboso nessa parte mas no final vale a pena ele vai ser utilizado muito na gestão de produtividade e segurança no caso da nossa interface spring agora vai ter uma propriedade é um método de extensão chamado spring por padrão eu posso usar spring object number boolean e outros tipos nativos para estender o gráfico do padrão vai identificar e permitir que eu use sem ter que reconstruir os que eu use realmente dos tipos nativos agora que eu defini eu posso dizer que o spring prototype with dot e aplicar minha função se eu não tivesse guardado isso aqui isso aqui me dá um erro como é que tu vai dizer vou ter spring with dot que é uma propriedade vai ser isso se você não me disse o que que é with dot eu não vou deixar você executar isso no caso with dot vai ser uma função que vai pegar a nossa própria spring com um ponto agora que eu quero definir isso eu posso usar o hello world with dot um dos problemas de text script é que ele não sabe realmente se essa função tem um valor por causa da declaração sem eu remover isso aqui o nosso código passaria pelo compilador e daria um medinho que with dot antes da produtiva do tipo primitive string só uma pergunta são dois tipos diferentes de string com essa na risco por padrão eles são meias até as pessoas recentes em tab sprint eles são aceitos ambos por padrão spring é mais utilizado sintaticamente de maneira minúscula mas em tab sprint os tipos realmente são tratados como objetos por mais que tu você pode ter bolem string minúsculo ou number tu consegue pegar digitar string lá digitar number dar um ponto e ver as propriedades desse objeto eu consigo chamar as funções de maneira independente esses tipos são realmente objetos tanto string com s-minúsculo como com s-minúsculo não teria no escape porque eles são eles mas interfaces eu não poderia com s-minúsculo basicamente é que eu não posso fazer com s-minúsculo de string 1 mas se eu quero transformar formar 1 um número em uma string eu posso fazer 1.2 string o caso é e se esse meu número não tiver uma propriedade string eu vou usar um instituto no padrão eu vou dar no string e colocar entre parênteses 1 e ele vai ser forçado a virar uma string essa é basicamente a diferença primordial entre começando com o maiúsculo e o minúsculo uma string funciona como esses se eu existir tanto desse jeito como desse jeito aqui vai dar certo você pode usar o string aqui nessa parte inclusive foi ocorrido recentemente acho que não tenho certeza se faz um ano até e depois a gente pode usar no nosso valor positivo o with those se interroquei quaisquer problemas ou outros problemas uma das coisas que eu mais gosto tipos genéricos e se eu quiser receber receber tipos como parâmetros e se eu tenho uma função que pode receber um tipo ou pode receber outro tipo quantos tipos ela 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 quiser eu vou usar genera-se imaginemos que temos uma função duplicate ok? ignorando todos esses valores que tem tempo o duplicate vai ser uma função que vai receber o valor x e vai tornar uma dupla no caso do array contendo x e x ela só vai tornar um valor duplicado roubado em um array então eu estou pedindo que o cara conformar uma coisa do tipo da variável que ele vai ter uma cadena eu não estou exigindo que ela seja de um tipo específico eu não estou usando n porque eu exijo que o valor do tipo todo interno seja o mesmo valor do o mesmo tipo de valor da variável que eu passei se eu passei x com o string por n eu poderia tornar um valor numérico por exemplo com tipos genéricos eu consigo utilizar t como sendo o tipo dentro desse contexto tu pode usar tipos genéricos tanto em classes como interfaces e funções são um dos feitos mais poderosos do sistema do tipo da linguagem em si no caso do duplicate vai receber tipo t um parâmetro x e vai armar todo t se eu tentar retornar uma turma com 3 valores isso vai dar um erro eu poderia exigir por exemplo que o segundo elemento do meu array fosse uma spin e eu conseguiria ter um controle total dos valores que eu tenho normalmente em Java tem mais qualidade de estrutura ligada com listas de tipos múltiplos tipos torna-se fácil ter estruturas com duplos de tamanho específico ou misture tipos como a gente verá daqui a pouquinho e tipos genéricos podem ter extensões com base nos tipos predefinidos no caso a additional element é um tipo definido na biblioteca quadrão da linguagem a insert additional vai ser uma função útil somente no tempo de compulação depois da linguagem o código o vazio mostra que isso serve para demonstração inicialmente insert itml vai receber um tipo t que vai descender um elemento da tml e vai receber um analogia do tipo t isso aqui não vai fazer nada mas vai servir para o nosso teste para o compulador ok eu tenho uma divisão uma div ela é do tipo editNow div element e eu tenho um elemento para quem usa html uma div é um elemento html sim deve ser alguém usa html então basicamente uma div é um elemento html ele vai deixar ele vai deixar você compilado assim mesmo que não tenha definido qualquer valor então ele preenche os tipos agora um sbg é um elemento html um elemento sbg um elemento sbg não 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 é é nesse caso esse artesinal o tipo de compulação pode dizer que sbg element não tem propriedades compatíveis em comum com um original element java também permite extensão de tipos genéricos é como se fosse classico 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 não tipos genéricos basicamente tu permite passar tipos de comparamentos não sei mas o extend html é uma restrição sim é o eplanet é confrante desse charp ele é uma restrição que exige que seja um tipo o additional element uma outra coisa que eu poderia fazer se eu não quis decidir se eu não quis decidir generis seria quantum insert final passando x como additional element qualquer valor que herdasse desse tipo poderia ser usado ali no caso aqui é um código um pouquinho mais extenso que eu poderia ter feito só colocando ele pra lá na parte de cima aqui a diferença é que eu poderia usar o tipo de d pra fazer o teste ou pra exigir o valor de variáveis a base é ter uma representação de função que torna um pouquinho mais útil uma das coisas mais legais e que veio na versão 1.6 beta da linguagem é algo similar a restrição tu pode trabalhar com union types e misturar tipos como tu quiser no caso se eu quiser criar no literal por exemplo um valor literal o valor literal vai definir qualquer valor que não tenha esses valores o meu literal pode ser por exemplo isso aqui é basicamente um type alias eu posso usar tanto isso aqui separado no meu valor de variável ou posso definir no alias no caso do valor de um pilar isso aqui mole vai ser servido só em tempo de população pra checar no meu literal pra gente poder receber uma string ou pode receber um boleano ou pode receber um boleano eu estou ele é polipófico ele pode centrar quantos quantos valores valores que vai ser esses tipos de princípio no caso do t é um literal acho que t é um como t é um literal ele vai escrever esse string como literal para escrever a resposta como t é um literal e o valor boleano é um literal isso é válido normalmente isso serve também representar uma área eu consigo definir declarações como um conjunto de estruturas no caso todo mundo tem uma noção de declaração ou statement uma estrutura if else for while são estruturas por exemplo se eu quisesse definir um conjunto de estruturas e tivesse subtítulos que exigissem eu poderia ter por exemplo um type statement pode ser um if statement que recebe um objeto condicional a função do quando é verdadeiro e a função do quando é falso um for statement que recebe a expressão inicial a condição o que vai executar depois e o codo e um if statement por exemplo que recebe uma condição e o codo e assim eu poderia ir defendendo recursivamente eu até poderia dizer o que seria outro literal não daria muito certo porque tem uma diferença direta e eu posso misturar interfaces sem ter que estendê-las diretamente antes a gente usou uma extens na interface para poder exigir valores agora a gente só vai misturá-las com um comercial segundo a versão 1.6 de text interface x ela vai exigir um valor a do tipo string y vai exigir um valor b do tipo number e o meu xy vai exigir que seja que contemple tanto x quanto y vai exigir a string e b número número eu poderia dizer por exemplo que seria x ou y e eu só precisaria passar um dos valores e se eu dissesse que seria ou, por exemplo, passasse um dos valores e tivesse que chegar em respeito do computador ele iria dizer pera tu tá dizendo x ou y tu tá passando a e b mas tu me pediu ou e tu tá passando um valor a mais do que eu preciso tu tem certeza que tu tá querendo fazer isso? normalmente ele costuma servir bastante pro meu propósito que é evitar cartas atualmente a gente não tem uma linguagem que faça o mesmo pra PHP já que eu estou tentando replicar e estudar tudo o sistema de títulos de texscript mas de um modo mais técnico seria mais uma visão superficial de como funciona e como ele pode ser útil pra evitar erros de produção vai usar JavaScript pra alguma coisa? usa JavaScript ou alguma coisa que te permita ter mais segurança auditar o seu código e que não tenha tantos problemas com tipos mistos tu pode por exemplo um erro comum de JavaScript x é igual a 1 x é mais string e eu vou chamar um algo acessível só em número mas eu acessível ele tem que ir pra mais string ele vai te deixar, vai passar e vai dar menos de runtime o computador basicamente vai impedir que você faça qualquer cartinha então se você fazer uma cartinha da linguagem tu tem que pré-conhecer o sistema de títulos dela meio a fundo ou quando vai enrolar e uma declaração um tanto filosófica pra finalizar é que capivaras são amigas, não comida não lembre-se disso, ok? é importante avisar alguma pergunta relacionada ou alguém que não entendeu exatamente sobre o que eu estou falando? eu tenho uma curiosidade a respeito do quanto que ele faz de diferença nessa linguagem diferença de tipo, chega a fazer só aquela... geralmente ele tenta... além da local como você já sugeriu aqui no momento da apresentação, né? que ele fez a diferença local por isso que inclusive tem a compile-rata com a contabilidade, né? mas, por exemplo, ele conseguia definir tipo de parâmetro, de função, de tipo de série sim, no caso dos function types, ele é capaz de trabalhar em cima dos parâmetros das funções em si e tu pode usar genetics pra isso também no caso de você usar código javascript pra existência e você não definir tipos ele vai ser implicitamente N o que te permite colocar código também para rodar com o TypeScript também sendo esse escrito em JavaScript eu uso em produção e tenho... eu acho que algumas... algumas dezenas de projetos é escrito no TypeScript e tem sido bem útil foi até o que me fez largar LiveScript que era uma linguagem semifuncional que eu utilizava no lugar mas que, apesar da sintaxe, da distração e da sensibilidade eu não tinha uma segurança de tipo e tinha muito erro de runtime com TypeScript isso reduziu muito e deu uma boa ajuda na adição de produtividade além de ter um sistema de tipos relativamente bem implementado e que segue mudando constantemente é algo interessante de se citar dependendo do ponto que ele faz uma análise de tipos a partir dos nós o perórdia seria legal até demonstrar como ocorre por baixo dos panos o sistema de inferência de tipos da linguagem por padrão por padrão, se tu... quer testar o sistema de inferência se ele pegar valores primitivos ele vai inferir com valores primitivos se ele pegar qualquer valor como o objeto, por exemplo ele vai tentar usar DuckTyping eu vou te fazer um pato isso aqui é uma galinha mas essa galinha é mais clara aqui ela parece um pato pra mim ela é um pato e eu vou aceitar ela aqui na lagoinha se você quiser ele vai usar DuckTyping pra isso DuckTyping e GradleTyping são dois vídeos interessantes no caso do REST eu também suporto a GradleTyping tu define os seus tipos se tu quiser mas o computador vai saber qual tipo daquilo o TypeScript ele compila pro JavaScript, né? compila pro JavaScript nas leções de JavaScript 3, 4, 5 e 6 se tu precisar escrever TypeScript no código adustrado expressivo, usando classes e quiser rodar mudanças mais antigas tu pode ter como código final de que ter gerado mas pode vir aqui no JavaScript 3 tu consegue usar features avançadas da linguagem, do último padrão gerando código retropatido o TypeScript tem muito foco em manter a compatibilidade eles conseguiram manter a compatibilidade e ter qualidade ao longo do tempo o que é muito difícil o que já não faz do jeito de falar parece que TypeScript já é uma mala mágica pro JavaScript utilizar esses problemas tem uma desvantagem no uso aí? uma desvantagem seria acho que a periposidade e algumas coisas inesperadas o computador em tese é pra estar funcionando bem mas de vez em quando ele tem alguns problemas no sistema de inferência você tem que fazer o casting explicitamente além da periposidade que tu vai ter a mais e da expressividade que tu vai perder de usar o JavaScript programming ao invés do Type-based programming eu não vejo muitas desvantagens além de algumas várias como se ser um tipo de TB que tem que fazer WA como fazer casting de qualquer valor pra M e em centro consegue dizer que um valor vai ser do tipo de uma spending e dizer ah não vai ser valor pode ser de qualquer tipo e acentralar ele e usar ele com qualquer condição usando o computador de qualquer maneira o TypeScript te permite isso pra manter a compatibilidade mas ele te permite um modo escrito que não te permite isso o computador em si é bem parametrizado e organizado eu já relatei alguns bugs logo na versão inicial quando comecei a usar a linguagem como é que ficaria se eu fosse usar como Angular ou como Angular existe implementação de Angular e de React e React pra Node basicamente tu escreveria em e aproveitaria o código gerado o problema é que pra cada biblioteca do Node você teria que ter uma definição de tipo pra aquela biblioteca ok, mas tem uma biblioteca enorme eu quero usar jQuery por exemplo mas eu não quero definir o tipo de tudo por isso que existem repositórios que contém as pré-definições disso inclusive que eu sou colaborador desse Defined and Typed tu tem as definições de tipo de centenas de bibliotecas eu preciso do dispositivo pra Angular pra React e pra uma biblioteca jQuery as well eu vou lá e vou encontrar se eu não encontrar eu posso pedir pra alguém escrever e vão até escrever por mim que eu vou precisar mas já está relativamente bem completo e pronto pra uso logo que eu comecei a usar eu tive que começar a escrever as minhas bibliotecas uma biblioteca que eu uso muito é PreludeOS é basicamente um port do Prelude REST pra LiveScript mas que eu queria usar a biblioteca de script eu passei algum tempo escrevendo a deficiência antiga mas fui ver há poucas semanas alguém tinha inscrito e eu pago o que fez perder um tempo de ver com isso e trabalha digamos se fosse possível se fosse possível passar uma função como referência pra outra seria possível fazer as funções super fácil? sim, é possível e é possível você trabalhar acima dos valores que eu quero por exemplo uma função que receba uma função mas essa função recebida tem que atender a determinados padrões tu consegue definir quase infinitamente quanto você vai suportar o número de funções entre funções entre funções ela segue a analogia funcional de JavaScript porque JavaScript apesar de uma sentença interativa ela tem uma semântica funcional muito forte o JavaScript aproveita isso inclusive tava passando para funções se usar funções só com parênteses em uma setinha ela vai poder criar uma script 6 e ela já implementa ele já trouxe mas o tipo da função tem que ser especificado? tu pode dizer function? ok ok só uma função function não precisa especificar ok se você só disse function não precisa agora eu quero uma function que recebe um parâmetro a do tipo number e um parâmetro b do tipo person a não ser que você passe uma função que atenda esses requisitos ele vai te dar um erro e você pode definir também o retorno de uma função no caso como function types lá eu tava retornando uma função mas eu posso depois de uma das funções são de primeira classe eu posso retornar funções e receber funções com parâmetros definindo escritamente qual é o tipo dela assim como eu posso fazer o casting com funções a sintaxe fica quase inegível mas tu consegue transformar um valor qualquer por exemplo em uma função escrita consegue moldar a arquitetura inteira de um sistema através do sistema de tipos tanto que a linguagem que eu progtei que é a linguagem que é a linguagem da ZPL tem a arquitetura de sintaxe abstrata 100% validada através do sistema de tipos de termos script de maneira trivial em cerca de 250 guias ela vai dividir toda a gramática da linguagem tudo através do sistema de tipos como tipos reclutivos mais um grupo bom então deve ser um focus posso retornar alguns? Aplausos 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 Aplausos